Música TV Digital que no ar a gente está aqui com o Marcos e mais uma da AppLift. Tudo bem Marcos? Tudo bem. Bacana. Marcos me explica um pouquinho o que é a AppLift. A AppLift é uma edtech, ou seja, é uma empresa que desenvolve tecnologia e soluções para publicidade móvel. A AppLift é uma empresa global, ela tem sede em Berlim, temos escritórios no mundo inteiro e daqui do escritório de São Paulo a gente controla as operações dos nossos clientes na América Latina. A AppLift, na verdade, ela desenvolve soluções para negócios cujo o aplicativo são a base da geração de transações e de interface com o usuário. Ou seja, a gente atende clientes como aplicativos de chamada de carro, como entregas de comida, os grandes varejistas. Ou seja, as empresas estão usando o aplicativo como um canal complementar de geração de negócios junto a desktop e mobile web. Bacana. Você teria algum case, algum exemplo de algum segmento que você possa mencionar para a gente que teve uma grande performance com a aquisição de um aplicativo? Sim. A nossa carteira de clientes é bem extensa. Eu acho que o que vale destacar como uma tendência são justamente das indústrias tradicionais estarem indo agora para aplicativos, levando seus negócios, saindo de desktop para aplicativos. Eu acho que os casos de maior sucesso são principalmente com os fintechs e e-commerce, de uma maneira geral, varejistas, onde eles procuram, na verdade, não somente adquirir uma base de usuários novas, mas também melhorar as suas KPIs de negócio. E com as tecnologias disponíveis hoje para app marketing, é possível, de fato, você combinar estratégias de aquisição de novos usuários e, inclusive, melhorar as KPIs de negócio. Por exemplo, a frequência de compras, aumentar o ticket médio, a retenção e interação com a plataforma. Bacana. Você mencionou uma coisa muito legal, que eu entendo e acredito que seja o grande desafio do mercado, de quem trabalha com o aplicativo, que é trabalhar a aquisição, trabalhar o engajamento e ter essa retenção do cliente. Existe algum tipo de estratégia que vocês adotam? Se isso é uma estratégia um pouco mais universal, a gente sabe que para cada cliente tem toda uma personalização a ser explorada, né? Mas esse processo, como que vocês ajudam os clientes de vocês a trabalhar cada uma dessas fases? Bom, a gente trabalha com app marketing já desde 2010, né? Já faz bastante tempo. E, de fato, havia um entendimento de que o processo de aquisição de usuários, ele era dividido em algumas etapas. Por exemplo, aquisição, depois retenção e engajamento e o terceiro passo, que seria, então, a monetização. Hoje, a gente já entendeu que o processo de aquisição, na verdade, ela não pode se dissociar de engajamento e retenção. Na verdade, todo o processo de aquisição, ela já tem como foco as KPIs de engajamento, retenção e monetização. E, graças às tecnologias de hoje, é que é possível, de fato, a gente oferecer uma solução que, ao mesmo tempo, faz com que os aplicativos tenham a sua base de usuários aumentada e, ao mesmo tempo, a gente consegue usar as KPIs de usabilidade, por exemplo, quantas vezes a pessoa usou, volume de compras, ticket médio, tudo, inclusive para você buscar mais usuários com esse perfil e fechar um ciclo. Ou seja, você não entende que você acaba perdendo um usuário depois de uma compra, por exemplo. Na verdade, é um ciclo mesmo, é um ciclo vicioso. Então, esse é o nosso entendimento hoje. A gente procura oferecer uma estratégia de que o aplicativo, ele tem, então, um usuário adquirido, mas já com foco em reter ele por mais tempo possível. Legal. Então, o grande segredo nisso tudo está na aquisição. O processo da aquisição qualificada é que vai ajudar todo o processo sequencial depois ter sucesso. Exatamente. Acho que em mobile marketing hoje não faz sentido você fazer uma campanha de marketing para o seu aplicativo se você não conhece as suas próprias KPIs. Então, inclusive, é fundamental para a gente que os clientes já nos passem quais são as KPIs que ele tem como objetivo da campanha, porque é em cima dessas KPIs que a gente vai conseguir otimizar a campanha dele. KPIs e personas, né? KPIs e personas. Foi bem colocado em mobile, em aplicativos, o conceito hoje, inclusive, não é, por exemplo, a gente fazer uma segmentação em cima de interesse, mas sim uma segmentação em cima de intenção, o que é muito diferente. Interesse é uma característica que é uma coisa, assim, bem genérica e que ela está meio que por trás daquele indivíduo. Mas faz muita diferença quando você sabe qual que é realmente a intenção do indivíduo em relação a uma compra, o uso de um serviço em determinado momento. E em mobile faz toda a diferença, porque ele pode estar na rua com o celular na mão, ele pode estar em trânsito, ele pode estar simplesmente sentado consultando algum conteúdo. E durante essa navegação, os diferentes locais e momentos que esse usuário está navegando é que despertam nele diferentes intenções de compra ou de consumo de serviço. E é em cima dessas características, então, que as tecnologias de mobile marketing hoje são desenvolvidas. Legal. Para fechar, ainda em cima dessa questão da aquisição, porque ela parece ser a mais importante nesse processo, na qualificação. O aplicativo em si, quando a gente faz um lançamento dele, você disse que dessas necessidades da intenção da pessoa. Não necessariamente eu vou para o Google e encontro ele, né? Então, qual é a forma de montar uma boa estratégia de comunicação para se encontrar o aplicativo versus essa intenção? Na verdade, acho que a boa notícia para os anunciantes é que a lição de casa deles é exatamente entender de fato o funil de conversão, o funil de negócios deles, do aplicativo, dos usuários em relação à usabilidade do aplicativo e compartilhar com a gente esses dados. Toda a parte de segmentação, de conseguir ter uma eficiência na distribuição de mídia e conversão, esse é exatamente o papel das EdTechs. São graças a tecnologias de Big Data, Machine Learning e tudo mais, que é possível, na verdade, a gente fazer análise de dados e encontrar usuários que estão demonstrando aquelas características de consumo que o anunciante está procurando. Então, assim, é uma coisa toda, é muito real time, é muito Big Data, é muita análise de dados e é uma coisa muito matemática. Então, por isso que acaba sendo muito assertivo, a gente joga muito com estatísticas e com alto grau de confiança nas estatísticas. Então, é isso que faz com que a performance em mobile seja muito precisa. Legal. Obrigada, Marcos, pelo seu conteúdo, espero que tenha agregado bastante para todo mundo que está vendo como internautas. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, parabéns para vocês. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos.